E eu só quero agradecer Por ter vocês pra acompanhar minhas loucuras Me deixar bem mais segura daquilo que eu posso ser Se eu somente acreditar por almoçar depois do horário Falar mal do Bolsonaro e desenhar fluídos, mares, cogumelos sem parar Por dar risada de tudo e sempre colorir meu mundo Com as cores mais bonitas que eu já vi alguém pintar Por me amarem com a mesma intensidade E por serem de verdade a melhor família que eu pudesse ganhar É engraçado como a gente ganha as coisas que precisa Mesmo sem saber que vai precisar E o coração É engraçado como a gente ganha as coisas que você pode ganhar